Tudo bem, querido? Sempre é um prazer estar aqui, principalmente trazendo o tango que é o papa dos ritmos românticos, sensuais, né? E através dos professores Gregorio Benevenuto e Liliu Moura, nós vamos trazer um pouquinho do que é o tango. E eles estão aqui. Tudo bem, querido? Tudo bom? Já faz quanto tempo que você dança e ministra aulas de dança? Faz dois anos que eu estou lá na escola. Todo dia lá, todos os ritmos, a gente dança lá. E a Lili? E a Lili? Eu estou lá desde 2007. É. Amo o que faz, né, Lili? Amo, né? A Lili já mora na academia, porque ela tem a primeira aula da manhã, que é às 10 da manhã, e a última, que é às 9 da noite, ainda está lá. Ô, Mumu, para dançar tango tem que ter atitude, né? Tem que ter atitude. Você sabe que o tango, ultimamente, ele nunca saiu de moda, quer dizer, o tango tem mais de 100 anos. Mas, ultimamente, os casais que estão indo para o altar, estão preferindo não mais a valsa, estão indo dançar o tango. Então, assim, é fazer um contrato através da sensualidade, do desejo. Porque a foto, meu bem, fica uma foto. O tango é força, né? Não é assim? Isso. Você imagina, na realidade, a valsa, claro, a valsa tem a sua tradição, mas o tango, ele dá a impressão que vai ter aquela força por toda a vida. E já a valsa dá a impressão que vai ser só aquela água calma. E o tango, não. O tango é como o dia a dia, né? Tem dia que a gente está animado, tem dia que a gente está triste. É muito expressivo, né? Expressão total, né? É expressão total. Isso. E, ó, para você que está achando que eu estou dando em cima do Mumu... Fica à vontade. Ah, fica à vontade? Não, vamos continuar, é só o teatro, né? Só o teatro, meu bem. Porque tango é assim, né? Isso, o tango é totalmente teatral, né? É teatral, né? Claro. Quando você dança um tango, você vive todo um personagem. E sem personagem, quem somos nós, não é isso? Às vezes, precisamos de máscaras, não para o dia a dia, mas para alimentar a nossa vontade de viver, né? Tem dia que a gente está triste, por exemplo, quando as mulheres estão tristes, vai lá, passa com a maquiagem, se prepara, bota aquela roupa, está pronta para a batalha. O homem também tem os seus dias, também, que ele tem que colocar aquela máscara para o dia a dia. Não podemos viver de máscaras, mas temos que ter atores dentro da gente. Deixa, vamos dar um foco no sapato, gente, porque aquele sapato, eu estou encantada, desde onde você entrou, né? Eu falei, que sapato maravilhoso de dança. E o homem tem que dançar, pode ser qualquer sapato, né? Olha, para aprender a dançar, ele pode até aprender descalço, mas quando ele parte para o palco, ele parte para a dança cênica, ele tem que ter, na realidade, o que um bom cozinheiro precisa. Tem que ter uma luva, tem que ter uma boa colher, uma boa panela, não é isso? Para poder, né? Claro que todos podem cozinhar, todos podem dançar, mas as ferramentas agregadas facilitam. E o cabelo da mulher tem que ser um cabelo baixo, né? Olha que cabelo lindo, vira para todo mundo ver. Mais expressivo, né, Lilian? Ai, que coisa linda. Deixa eu cumprimentar vocês aqui, porque eu sou uma apaixonada por dança, eu amo dança, e eu fico muito feliz quando vem pessoas, assim, profissionais como vocês, e, enfim, demonstrar a dança e... A dança é alegria, não é? A dança é alegria, né? Então, vamos mostrar? Vamos. Deixa eu pegar o microfone para você. Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, vocês vão apreciar um show de tango agora. E a gente cola num break, num intervalo direto, e eu volto no próximo bloco. Então, ó, gente, divirtam-se. Alguém, coisa, rodar. Hoje, alguém, coisa, rodar. Um disco de Gardel no apartamento, junto ao meu, que tristeza me deu. Era todo um passado lindo, amor, cidade vindo da parede me dizer para eu sofrer. Um tango dentro da uma velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa, bandoneou um toque de novo, que Tereza. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim. O que é isso? O que é isso?